Chegamos no Estádio de Goiás e agora para falar sobre o contorno viário de Jatai, uma obra com 8.9 km de extensão. Esse contorno localizado no sudoeste do Estádio de Goiás se aproxima da sua conclusão e hoje eu vou trazer para vocês atualizações de mais essa grande obra que se aproxima da sua reta final. Então vem comigo depois da vinheta, vamos falar sobre o contorno de Jatai, vamos lá! Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior e hoje vamos falar de mais uma obra que está se aproximando da sua reta final que é o contorno viário de Jatai, uma obra que há algum tempo trouxe algumas atualizações e a pedido do pessoal lá naquele vídeo que queriam atualizações, hoje eu vou trazer aqui para vocês e vou falar como que está o andamento dessas belíssimas obras deste contorno viário. Vale lembrar que ontem nós fizemos um vídeo sobre o contorno viário de Barra do Garças, Aragarças e Pontal da Araguaia entre Goiás e Mato Grosso, esse contorno viário que já foi liberado então para quem necessita utilizá-lo para o escoamento de produção e cargas daquela região e retirar o trânsito que há muito tempo ficou passando no meio das cidades de Barra do Garças e Aragarças e agora seguindo a BR-158 chegamos em Jatai, chegamos no contorno viário de Jatai, beleza? Mas primeiro antes nós falarmos sobre essa obra, se você não é inscrito no canal vai um pouquinho para baixo, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e se gostar do vídeo, no final, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você achar que deva compartilhar e que seja útil, beleza? Então agora vamos falar sobre o contorno viário de Jatai, vamos lá! Bom, a cidade de Jatai está localizada no sudoeste do estado de Goiás e há anos enfrenta um grande problema o trânsito pesado para interligar as BR-158 e 364 passa exatamente na parte central da cidade trazendo insegurança e prejudicando a mobilidade urbana da cidade mas aí vem a solução, a implantação de um contorno viário que contorna toda a cidade e soluciona esses problemas mas como nem tudo é maravilha, a obra começou, mas parou e foi entregue ao descaso cerca de 10 anos depois dessas situações que vocês estão vendo nas imagens duas pontes sobre o Rio Claro completamente abandonadas até que em meados de 2021 as obras foram retomadas e avançadas as duas pontes estão concluídas, faltando apenas agora a finalização dos New Jersey's que é o guarda-rodas lateral, as proteções laterais da ponte e nos seus acessos já estão sendo finalizados os últimos detalhes da terraplanagem e também toda a parte de colocação de base para a execução então posteriormente do CBUQ que é o asfalto propriamente dito após toda a execução dessas etapas então participar a execução da sinalização horizontal e a parte de iluminação do contorno viário para que então seja entregue à população pode acontecer que essa obra seja entregue assim como está ocorrendo lá em Barra do Garça seja entregue toda a parte de infraestrutura e posteriormente seja executada a parte de iluminação quem está executando atualmente as obras que assumiu então para a execução dessas obras remanescentes é o consórcio formado pelas empresas Treina e Criar é uma obra muito importante para toda essa região aí de Jatai e que já está com cerca de 70% da sua execução concluída inclusive nas imagens aí vocês vão notar o pessoal que está executando toda a parte de colocação das formas metálicas que vão dar então formas aos guarda-rodas laterais, as proteções laterais chamadas New Jersey's e depois de finalizar toda essa parte você pode notar que já está ocorrendo uma limpeza toda a questão das madeiras, tudo que envolve o canteiro de obra já está feita a limpeza e já podemos notar então aí também algumas partes que já estão com a base executada bem próxima das cabeceiras de ambas as pontes sobre o Rio Claro então o que indica que logo logo depois de finalizar essa última etapa que fala da falta das proteções laterais então vamos para a etapa de execução do asfalto depois da execução do asfalto então vem a parte de sinalização e provavelmente com a parte de sinalização já será entregue a expectativa é entregar para toda a população essa obra em meados de dezembro desse ano de 2022 é uma obra de muita importância e que vai permitir uma maior facilidade na questão de quem necessita escoar toda a sua produção seja com destino aí da BR-158 com a BR-070 lá em Barra do Garças, Aragarças, Pontal da Araguaia ou também com outros destinos aí no restante do país aí inclusive com destino até o Porto de Santos um porto de suma importância para o Brasil e para então a exportação dessas produções o investimento total para execução e finalização dessas obras remanescentes do contorno viário de Jataí é de cerca de 59,10 milhões de reais beleza? bom pessoal, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado vou trazer um pouquinho das atualizações para vocês recapitulando, cerca de 70% da execução do contorno viário já está aí finalizado vocês puderam notar nas imagens aí já estamos nos últimos serviços ali das pontes sobre o Rio Claro que é uma das obras mais complexas desse contorno viário toda a parte dos acessos ali já está praticamente finalizada apenas alguns ajustes na questão de terraplanagem nas cabeceiras das pontes e logo logo já está sendo finalizada toda a parte de colocação da base então vamos partir para a execução do asfalto finalizado o asfalto vem a sinalização horizontal e eu acredito que tão logo já seja liberado para a população que tanto necessita dessa obra beleza pessoal? muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui não esquece, vai um pouquinho para baixo se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e as notificações para não perder nenhum conteúdo e se gostar, deixa o like e compartilha esse vídeo à vontade beleza? muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima valeu! muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima a todos, fiquem com Deus e até a próxima